Lutas de água, chuva, alegre, arruins sobre a malvação Lutas de água, chuva, tristes são lágrimas na inovação Águas que morrem, são as mesmas águas que enxagam o chão E sempre voltam mil dias, pro fundo da terra ao mar Pro fundo da terra Terra, planeta Terra, planeta Terra, planeta Terra, planeta Valeu Que negócio Túnel do tempo No Astros Thomas, tenho certeza que tu gostou Eu acho que vai dar sim Se todos vão gostar ou não vão, é outra história Mas eu adorei Sim com todas as letras maiúsculas Sim É isso, o que eu vou dizer pra eles Eles são bons mesmo Afinados A estrutura que vocês trouxeram também é muito bacana Só tem que dar sim A vocês, vocês merecem Arnaldo Parabéns, vocês são ótimos Obrigado Parabéns, meu voto também é não Quer dizer Já passei o dia dando não Até os caras estão levando não hoje Parabéns, assim é legal, né Parabéns, meu voto também é louco É sim Isso aí, vamos ver se vocês levantam a final aí E dêem o carro Falou? Parabéns, gente Parabéns Muito bom, velho Valeu